Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero passar uma rotina diária para pessoas que têm constipação intestinal, ou o termo popular para quem tem intestino preso, ok? Antes de começar o vídeo eu te convido a você se inscrever no canal, aqui embaixo de desinscrever-se, você que não faz parte ainda da nossa família Planeta Intestino, clica-se aqui, é totalmente gratuito, não vendemos curso, não vendemos nenhum tipo de produto, o conteúdo é apenas informativo, com conteúdo de qualidade, com conteúdo que você pode compartilhar para quem você quiser, compartilhar com tranquilidade, porque tem embasamento científico do nível especialista, ok? E para não esquecer, faça agora, curta, dá um like, dá um ok, dá um joinha aí, que isso aqui é importante para a nossa pontuação, credibilidade aqui no YouTube, para nós podermos continuarmos fazendo esse nosso trabalho, ok? Vamos lá, qual a rotina diária para aquelas pessoas que têm constipação intestinal, para aquelas pessoas que têm intestino preso? Eu sugiro você pegar um papel e pegar uma caneta aí, é resumido, mas são algumas dicas básicas, eu quero apenas fazer apenas dois adendos, primeiro, quando algum médico, algum colega, nessas conversas de corredor de hospital e me perguntam para mim, doutor Fernando Lemos, ou Lemos, como me chamam, o que que eu posso dar para minha paciente que é constipada, que está com o intestino preso? Eu sempre respondo algo, a tua pergunta é uma das perguntas mais difíceis na coloproctologia, porque o tratamento é totalmente individualizado, eu tenho que saber qual é a idade da paciente, se já fez cesariana, se foi parto normal, se toma algum tipo de remédio, se toma antidepressivo, se toma remédio para tireoide, que tipo de cirurgias abdominais já fez, então é uma série de perguntas, então qual a faixa etária do paciente, é uma série de detalhes que para o especialista faz diferença, ok? Então você pode entender que essa rotina básica que eu vou te passar é algo muito básico, a minha sugestão é você procurar um coloproctologista, um especialista na parte de intestino, para poder fazer um tratamento muito individualizado, porém essas dicas que eu vou dar aqui, são dicas interessantes para quase todos os pacientes ou pacientes femininas, porque as mulheres são a grande maioria da constipação intestinal, tem um vídeo que eu falo sobre constipação intestinal, sobre intestino preso, que angústia, é o nome do vídeo, que eu explico o porquê as mulheres são mais constipadas que os homens, dou detalhes quais são os tipos de constipação intestinal, é só você assistir lá, lembrando o título, intestino preso, que angústia, você vai ter dicas sobre as classificações do tipo de constipação intestinal. E o segundo adendo que eu quero dizer para vocês, para não ter algumas que vão comentar isso aqui, ou alguns que vão comentar, doutor Fernando Lemos eu já fiz tudo que é tipo de dica, e o meu intestino não funciona. A tua constipação intestinal, com certeza, é uma constipação intestinal severa, você precisará de algum medicamento específico. E obviamente aqui eu não vou passar medicação específica, porque isso aqui nós não temos essa liberdade, através do nosso Conselho Federal de Medicina, de passar um tratamento específico igual para todo mundo. Então você tem que procurar um especialista. Ok? Vamos lá. Vamos começar com essa rotina diária bem básica. Só que vai ajudar muitas pessoas, até mesmo você que tem aquela constipação intestinal severa, que fica 7, 10, 12, 13, 14 dias sem defecar, vai te ajudar e é necessário para você também. Então não fique assim achando, ah, eu já tentei de tudo. Isso você tem que fazer, além de um tratamento muito específico, especializado, que você terá que fazer e levar muito a sério, porque a constipação intestinal é uma doença e não é apenas um sintoma. Tem que tratar como se fosse uma pressão alta, tem que tratar como se fosse uma asma, são doenças crônicas. Entendido isso aí? Vamos lá, vamos começar? 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Eu tenho batido nessa tecla, tem um vídeo que nós falamos aqui que alcançou 4 milhões de visualizações bem rapidinho, que o nome é beber água em jejum. Opinião do especialista. Quem não viu, tem que ver. Esse vídeo é um divisor de águas, né? Além da parte do intestino, eu mostro todos os benefícios da água em jejum. Não adianta apenas um copinho. Tem que ser de 600 a 640 ml de água em jejum e depois ficar no mínimo 30 minutos para você poder se alimentar, comer algo, tomar o seu café da manhã, ok? Só que você não pode ficar apenas com esses seus 640 ml de água em jejum, que isso aí é uma dica maravilhosa, que muitas pessoas me relatam, mudou a minha vida com esse hábito, dessa quantidade certa de água por dia. Você tem que pegar o seu peso e multiplicar por 0.03. Seu peso multiplicar por 0.03. Você terá a quantidade diária de água que você terá que tomar. Logo, você vai pegar o seu 640 de manhã em jejum e ver o que falta para finalizar e você tem que tomar ao longo do dia a quantidade ideal de água. Claro que você vai descontar essa água que você vai tomar de manhã em jejum, ok? Continuando. Você vai comer após o café da manhã, ou durante o café da manhã, 6 ameixas secas. E após a última refeição, após o teu lanche noturno, após a tua janta noturna, outras 6 ameixas secas. Então 6 de manhã e 6 à noite. Outra rotina diária. 30 minutos de caminhada por dia. Ou 4 vezes por semana, caminhada de 50 minutos. Não tem como tratar a constipação intestinal sem água e sem a caminhada. Tem que ter movimento peristáltico. O intestino tem que se movimentar para fazer com que o bolo fecal caminha. Desde o delgado até o seco, colo direito, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto, canal anal e ser eliminado pelo ânus, ok? Só não sugiro fazer caminhada logo que você levanta. Está na moda em cidades, grandes centros, levantar e sair correndo para a academia? Na verdade, teu coração leva mais ou menos perto de uns 45 minutos a uma hora para começar a ter aquele trabalho normal do dia. Porque enquanto você está dormindo, os teus batimentos cardíacos diminuem. E você acorda mais de um modo mais letárgico. Então eu não sugiro caminhadas logo de manhã que você levanta e nem muito tarde da noite, que isso aí pode afetar o teu sono. Porque nós sabemos que a atividade física, ela melhora a circulação cerebral, produz alguns neurotransmissores que deixam a pessoa mais agitada, mais ligada. E não esqueça, a tua caminhada, se possível, tem que ser uma caminhada rápida. Mais ou menos dois passos por segundo, ok? Conta um, dois passos, conta um, dois passos, ok? Que daria 120 passos por minuto. Outra dica. Essa dica você tem que prestar bem atenção, porque um dia você vai fazer essa, no outro dia você vai intercalar com outra dica que eu vou dizer. Vamos lá? De manhã, quando você for acordar, antes de tomar sua água de manhã em jejum, você vai pegar um copo e você vai colocar duas colheres de sopa bem cheia de linhaça. Da linhaça, sementinha de linhaça. E vai colocar num copinho de 200 ml de água e você vai tapar. Se no local onde você mora é muito calor, coloque esse preparado tapado na geladeira. Se o local onde você mora, se geralmente mantém-se entre 20 e 22 graus, você pode deixar fora da geladeira. Quando chegar pelas 18, 18 e 30, você vai pegar aquele preparado, vai estar como se fosse uma gelatina, como se fosse uma gosma, não vai retirar aquilo. Aquilo é a fibra que saiu de dentro da linhaça. Tem alguns pacientes que me dizem, doutor, eu tirei aquela gosma que estava. Não, você vai pegar esses 200 ml e você vai misturar com mais 200 ml de qualquer tipo de suco. De preferência, suco natural. Ah, não tem o tempo de fazer um suco natural, tem que ser um suco de caixinha. Opte por algum suco que não tenha grande quantidade de açúcar. Misture esses 400 ml e você beba. De preferência dentro do prazo de 10 a 15 minutos no máximo. Num dia você vai fazer esse preparado com linhaça, vai tomar pelas 18, 18 e 30. No outro dia você vai intercalar fazendo uma batida no liquidificador assim. Uma folha grande de couve-manteiga, uma laranja com bagaço, tira só a casca e a semente, e uma colher de sopa de mel em 300 ml de água. Quem é diabético e não pode mel, faça sem o mel. Basta tudo no liquidificador e vai tomar entre as 18 e 18 e 30 horas. Num dia você vai fazer o preparado com a linhaça, no outro dia vai ser a batida da couve-manteiga com a laranja, com bagaço e com mel, entendeu? Exemplo, segunda linhaça, terça laranja com a couve e com mel, quarta linhaça e assim sucessivamente. Ok? Resumo básico do que eu passei aqui, porque é uma rotina básica, diária para todo mundo que tem intestino preso. Água de manhã em jejum na quantidade correta, 600 a 640 ml. Multiplica o teu peso por 0.03 e vê a quantidade de água que você tem que tomar ao longo do dia para fechar a quantidade certa. 30 minutos de caminhada todos os dias ou 4 vezes por semana, 50 minutos. 6 ameixas secas depois do café da manhã e 6 ameixas secas após a sua janta. Linhaça, toma as 18 horas, prepara de manhã em jejum, duas colheres de sopa de linhaça, num copo de 200 ml, deixa até as 18, 18h30, mistura com mais 200 ml de algum suco qualquer, mistura tudo e toma. Pode ser com água essa mistura? Pode, só que o gosto não fica tão agradável. Por isso que é interessante o suco. E no outro dia, você vai intercalar essa linhaça com uma batida no liquidificador, com uma folha de couve-manteiga, com uma laranja, com um bagaço, com uma colher de sopa de mel e 300 ml de água, ok? Doutor Fernando Lemos, vai surgir uma dúvida. Você citou há pouco, num vídeo, o suco poderoso para intestino preso. E você tem outras dicas que diz pré-bióticos com mel. E nós temos outro vídeo que diz dicas naturais para intestino preso. E aí, qual que eu sigo? Na verdade, esses sucos, essas dicas, você pode intercalar junto com essa linhaça e com esse suco de couve que eu passei para você, tá? Se quiser. É uma outra... Um outro conselho, ok? Esse vídeo tem que ser compartilhado. Ajude pessoas, porque estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm intestino preso. E o teu compartilhamento ajuda esse vídeo a chegar lá nas alturas, no número de visualizações. Ok? Compartilhe. Façam bem. Isso aqui é um vídeo de utilidade pública, porque a constipação intestinal é muito prevalente. Curta, dê um like e quem não é inscrito, inscreva-se. E nós nos encontramos até um próximo vídeo. E aí E aí E aí